Bom dia, atenção, mãos ao alto, ei, não é um assalto, mas as mãos que louvam o senhor Com certeza vão alcançar coisas maravilhosas, você em casa, levante as suas mãos E conosco iniciando a Santa Rissa ao vivo hoje Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora, em nós agora fica o seu Espírito Então, então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Agora sim, mãos erguidas, vem! Vem louvar, vem louvar 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 Glória a Deus 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 Ouvir de Doutor Fernando com vocês juntos, vem Vem louvar No louvor que liberta e na oração da igreja de hoje Louvar a Deus brota lá do fundo do coração É Ele, o nosso Deus que é Pai, que nos ama e quando nós sentimos este amor e Ele sempre presente junto a nós brota naturalmente esse louvor a Deus Mas quero saudar a todos que estão aqui, cada um de vocês uma salva de palmas pra vocês Que Deus os abençoe os que nos acompanham pela televisão Queria também saudar os que estão cantando, animando essa celebração os que estão transmitindo esta Santa Missa que Deus os abençoe e suas respectivas famílias os que trabalham os que são voluntários aqui no santuário e assim, todos nós família que somos família de? Senhor! Iniciamos a Santa Missa em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém! a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo colocamos-nos no coração no coração bondoso no coração misericordioso do Senhor e pedimos perdão dos nossos pecados dizendo confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que roubem por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém! Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Glória a Deus Glória a Deus nas alturas E paz na terra Ele nos levou E paz na terra aos homens Senhor Deus Senhor Deus Feito o céu Deus Pai por isso Senhor Deus Nossos louvamos Nossos bendizemos Nossos adoramos Glorificamos Nossos glorificamos E graça Nós nos damos graça Nossas limpeza Glória Senhor Jesus Cristo Senhor 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 Filho 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 Senhor Senhor Deus Senhor Deus Poder de Deus Filho de Deus Vos que tirais Vos que tirais o pecado do mundo De piedade Vos que tirais o pecado Acolhei a nossa súplica Acolhei a nossa súplica Vos que estais Vos que estais A direita do Pai Tem que entrar Por que Só Vossos o Santo O Senhor Só Vossos o Senhor O Altíssimo Só Vossos o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Com o Espírito Santo Na glória de Deus Quatro vezes Amém Na glória de Deus Pai Amém Na glória de Deus Pai Amém Com o poder Na glória de Deus Pai Amém Amém Oremos Rezemos por todos que aqui estão seus parentes Amigos Os que estão nos acompanhando Intenções que estão no coração de cada um Rezamos também Por Dom Pedro Fedalto Pelos confrades Franciscanos Os confrades da Academia Paulista de Letras Na pessoa do Presidente Doutor José Renato Nalini Por Dom Dino Dona Tereza Samália Por João Monteiro de Barros Filho Por Natália Pela família de Maria das Graças Lima Barbosa Em especial por Sérgio Casarini e Sueli Aniversariantes por minha sobrinha neta Carla Hamel Hamel Voicic Garcia e sua filha Renata Hamel Garcia e pelo amigo da Alcides Biscal Kim Bodas de Ouro de Satoro e Marilice Salada Pelos falecidos Santo Tirola Neto Cinco anos de falecimento Daniel Bampa Neto pelo jovem Vitor Procópio Trindade Luiz Vinhas e pelas vítimas da pandemia e da guerra da Ucrânia Rússia rezamos por todos Ó Deus Sois o amparo dos que em vós esperam Sem vosso auxílio ninguém é forte ninguém é santo Redobrai de amor para conosco para que conduzidos por vós usemos de tal modo os bens que passam que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém E esse é aceitar uma salva de palmas da comunidade Shalom Hoje termina o Aleluia Deus desporteja Moisés e comunidade sentados Liturgia da Palavra Vamos escutar Leitura do livro de Gênesis Naqueles dias o Senhor disse a Abraão O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim Partindo dali os homens dirigiram-se a Sodoma enquanto Abraão ficou na presença do Senhor Então aproximando-se disse Abraão Vais realmente exterminar o justo com o ímpio Se houvesse cinquenta justos na cidade acaso ireis exterminá-los Não pouparias o lugar por causa dos cinquenta justos que ali vivem Longe de ti agir assim fazendo morrer o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti O juiz de toda a terra não faria justiça O Senhor respondeu Se eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos pouparia por causa deles a cidade inteira Abraão prosseguiu dizendo Estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor eu que sou pó e cinza se dos cinquenta justos falassem cinco faltassem cinco destruirias por causa dos cinco a cidade inteira O Senhor respondeu Não destruiria se achasse ali quarenta e cinco justos insistiu ainda Abraão e disse E se houvesse quarenta Ele respondeu Por causa dos quarenta não o faria Abraão tornou a insistir Não se irrite o meu Senhor se ainda falo E se houvesse apenas trinta justos Ele respondeu Também não o faria se encontrasse trinta Tornou Abraão a insistir Já que me atrevia a falar a meu Senhor E se houver vinte justos Ele respondeu Não a iria destruir por causa dos vinte Abraão disse Que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez E se houvesse apenas dez Ele respondeu Por causa dos dez não a destruiria Palavra do Senhor Graças a Deus E o salmo responsorial Salmo 187 Vós me escutaste Vós me escutaste Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor de coração eu vos dou graças porque ouviste as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me naquele dia em que me escutaste Vós me escutaste Ó Senhor Completai em mim a obra começada Ó Senhor Vossa bondade é para sempre Eu vos peço não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos naquele dia em que gritei Vós me escutaste Ó Senhor naquele dia em que gritei Vós me escutaste Ó Senhor Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Colonocenses Irmãos com Cristo foste sepultados no batismo com ele também foste ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Ora vós esta vez mortos por causa dos vossos pecados e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus nos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nos perdoou os pecados existia contra nós uma conta a ser paga mas ele a cancelou apesar das obrigações legais e as eliminou pregando-a na cruz palavra do Senhor graças a Deus e de pé como são belos como são belos os pés do mensageiro e anuncia e anuncia a paz 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 os pés o mensageiro e anuncia e anuncia o Senhor o Senhor ele vive ele vive ele vive ele reina para sempre ele é Deus e Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor Jesus estava rezando num certo lugar quando terminou um dos seus discípulos um dos seus discípulos pediu Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos Jesus respondeu quando rezeis dizei quando rezades dizei Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoamos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação e Jesus acrescentou se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo ao meia-noite e lhe disser amigo empresta-me três pães porque um amigo me deixou chegou de viagem e nada tenho para oferecer e se outro responder lá de dentro não me incomoda já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados não posso levantar para te dar os pães eu vos declaro mesmo que o outro não se levante para dá-los do que é seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele ele dará quanto for necessário portanto eu vos digo pedi e recebereis procurai e encontrareis batei e vos será aberto pois quem pede recebe quem procura encontra e para quem bate se abrirá será que alguém de vós que é pai se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião ora se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem palavra da salvação glória a vossa Senhor o que o pedirem nos abençoa com a palavra e a fonte de vida e salvação Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de Deus rogai por nós Santana Santo Amaro rogai por nós aproximamos-nos da festa de Santana e já estamos rezando por todos os avós todos os avós bisavós rezamos por eles mas Jesus estava no templo observando os escribas doutores da lei que em suas orações procuravam belas palavras que traziam na testa singiam-se com uma faixa uma larga faixa e também suas vestes seu manto enfeitava-os com franjas vistosas o que significa isso? o que vocês acham? ali entrando no templo aquelas pessoas assim vestidas eles queriam chamar a atenção sobre eles e Jesus Jesus se volta para os apóstolos e recomenda a todos eles que jamais eles agissem desta maneira mas que em suas orações eles fossem simples humildes que eles fossem discretos Jesus fala com os apóstolos sobre Deus e um Deus não distante mas um Deus bem próximo de nós é um pai é um pai bondoso é um pai amigo é Jesus que então nos ensina ensina aos apóstolos essa belíssima oração o pai nosso quanta confiança no nosso coração nós nos voltamos para ele abrimos o nosso interior esse diálogo íntimo profundo com Deus com o pai logo no início de São Cipriano nós pedimos nós a santidade dizemos santificado seja o vosso nome de São Cipriano não que que iremos santificar o nome de Deus ou santificar Deus não ele é a santidade plena mas quando você diz santificado seja o vosso nome o que você está querendo dizer que nós queremos ser santificados no seu nome que o seu nome nos santifique que participemos cada vez mais da santidade do nosso Deus então nosso coração se abre pedimos o pão de cada dia pedimos o perdão dos nossos pecados pedimos que os perigos se afastem de nós e dizemos com Jesus unidos a Jesus nós dizemos Abba que significa Paisinho vejam que beleza cada um de nós quando reza o Pai Nosso pode dizer lá no seu coração Abba Paisinho do céu ele é um Deus que nos ama e o seu amor por nós é infinito por isso nós dizemos Paisinho do céu Paisinho do céu eu vos amo eu vos amo eu confio em vós eu confio em vós e ele derrama bênçãos e graças na nossa vida na sua vida na vida de sua família creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre bons e braços foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém sentados no sofrertório meu coração é para ti juntos meu coração é para ti lembrando então dia 26 dia dos avós meu coração é para ti meu coração meu coração é para ti parabéns por quê porque tu me des isso participe conosco cantar é participar por quê porque tu por quê porque tu pode assistir você pode participar eu disse que tu participa decisão pessoal me des os avós os avós os avós são para ti os avós os avós são para ti falecidos faça fácil os avós são para ti os vivos os avós são para ti por quê por quê porque tu isso porque tu o existir porque tu tipo é amado isso compartilhando porque 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 tu porque tu me des porque tu me des você me des amor esse amor nos encontra orai irmãos e irmãs para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebo o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para agora do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Pai os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar fazei que esses sagrados mistérios pela força da vossa graça nos santifiquem na vida presente e nos conduzam a eterna alegria por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo necessário nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso reconhecemos ser digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso por ele os anjos celebram vossa grandeza os santos proclamam vossa glória concedem-nos também a nós associar-nos aos seus louvores cantando a uma só voz que pudermos e vozes o Senhor é Santo o Senhor é Santo o Senhor é Santo o Senhor é nosso Deus o Senhor é nosso o Senhor é nosso Pai o Senhor é nosso Pai que seu reino de amor que seu reino de amor se estenda sobre a terra mãos e vozes levantas juntos o Senhor é Santo o Senhor é Santo o Senhor é Santo o Senhor bendito bendito que vem em nome em nome do Senhor bendito bendito que vem em nome do Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor bem forte o Senhor 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 toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e odeio a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso querido Papa Francisco, com o nosso Bispo de Ocesano, Dom José Negri, que preside a Santa Missa, Dom Fernando Antônio Figueiredo e todos os ministros do vosso povo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Por favor, estenda suas mãos para o altar. Dia 24, era uma quinta-feira, estava servindo a missa, e não esqueço, de fevereiro, iniciou a guerra lá, infelizmente, na Ucrânia, leste europeu. Hoje, é 24 de julho, cinco meses, isso mesmo, cinco meses, quantas vítimas, quantas pessoas falecidas. Misericórdia, Senhor, como também vítimas da Covid, outras enfermidades. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em fim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, amém, amém, amém. Vamos erguer as mãos, vamos erguer as mãos, vamos estar juntos, e vamos juntos cantar. Vamos lhe ver as mãos, vamos lhe ver as mãos Vamos lá e vamos nos cantar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai meu Pai Do céu Eu quase me esqueci E o teu amor é lá por mim E seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci E o teu amor é lá por mim E seja feito assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesses aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Coloquemos a mão no nosso coração E peçamos a Deus Nosso Pai Paisinho do céu Que ele derrame nossos corações Na pessoa do seu Filho Jesus Derrame a paz Que a vivamos E que se consolide entre nós A unidade Os que estão nos acompanhando pela televisão A paz de Jesus Lá em Curitiba Minha família Jordinha Minha sobrinha Carla e Renata Rezamos pela Dona Lina Que é irmã de Dom José Negri Bispo dessa diocese Lá na Itália Por toda a família Rezamos por Dona Vilma Seu Antônio Pais do Padre Marcelo Rezamos também por todos Que aqui estão Vocês Cada um de vocês E seus respectivos familiares A paz de Jesus A paz do Senhor Esteja sempre Com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Condeiro de Deus Quem tiras O pecado do mundo Piedade Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade Verdade de nós Poder de Deus Que tiras O pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor A vossa paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra Seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno Que entreis em nem morada Mas dizei uma só palavra Eu serei salvo Corpo de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Chegou o grande momento De recebermos Jesus Vivo Presente na hóstia consagrada Você que se encontra realmente Preparado para recebê-lo Aproxime-se do ministro Extraordinário da Eucaristia Sinalizado por uma bandeirinha azul E comungue diante dele Com muito amor e respeito E você que participa Dessa Santa Missa Pela Rede Globo Não pode recebê-lo fisicamente Mas sim Espiritualmente Cantando conosco Não pode cantar Sema passada Mas vou cantar agora O inimigo pode até tentar O inimigo pode até tentar Mas nunca Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como amor Tem sempre o amor Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar O amor de Jesus O amor de Jesus Pode acreditar Pode acreditar Deus é maior Deus é Deus é maior Por isso Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Portanto voltados agora Lembrando que dia 26 É dia de Nossa Senhora Aliás Santa Santana E São Joaquim A voz de Jesus Pais de Maria Coloquemos agora Eu peço agora Os avós Principalmente as avós Vovó Que vocês coloquem seus netos Com Santana Vovô Com São Joaquim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Cresceu uma letra Padre Zezinho Vem homenagem ao Senhor Com carinho Abençoa 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 Abençoa, Senhor, as minhas famílias, amém Abençoa, Senhor Quem quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Abençoa, Senhor Esse lado aqui está mais animado que esse Abençoa, Senhor Quer ver? Esse lado Abençoa, Senhor 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 Que Deus abençoe você e sua família O Senhor esteja convosco Ele está no bem de nós Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor O Filho e o Espírito Santo Amém Abençoa, Senhor 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 Esta casa Abençoa, Senhor 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 Então, abre o coração e comece a louvar Sinta o doce do céu, se derrama no altar O anjo já vem com a pressão das mãos Tem anjos voando dentro de lugar No meio do povo, em cima do altar O anjo já vem com a pressão das mãos